O candidato à reeleição pelo PDT, Edivaldo Nogueira, está no segundo turno das eleições aqui na capital. A nossa equipe acompanhou o candidato e seus apoiadores nos momentos finais da apuração dos votos e conversamos com ele. O candidato à reeleição, Edivaldo Nogueira, acompanhou a apuração ao lado da família, nesse prédio onde mora na Avenida Beira Mar, bairro 13 de Julho. No saguão, assessores e profissionais da imprensa aguardavam o resultado. O atraso na apuração dos votos só aumentava a expectativa. Com a confirmação do segundo turno, Edivaldo Nogueira concedeu entrevista coletiva à imprensa, pouco depois das 10 horas da noite. Inicialmente, ele avaliou o resultado das urnas no primeiro turno. O candidato obteve 119.681 votos, 45,57% dos votos válidos. Nós tivemos o dobro dos votos do segundo colocado, o que mostra a aprovação ao nosso trabalho, a aprovação àquilo que nós realizamos na prefeitura de Aracaju, o sorriso que a gente encontrava durante a nossa campanha eleitoral, o abraço, o reconhecimento do nosso trabalho, nos dá força para continuar lutando. No primeiro turno, mais de 100 mil eleitores não compareceram aos locais de votação, o que equivale a mais de 25% do eleitorado, número que surpreendeu o candidato à reeleição. Acho que a questão do coronavírus, nessa situação que nós estamos vivendo, tirou as pessoas da eleição receio de ir, mas acho que agora, no segundo turno, pode ser que essas pessoas sejam encorajadas a votarem e isso vai ser muito importante para a democracia. Edvaldo Nogueira disse ainda que, a partir de agora, vai traçar o planejamento para o segundo turno. Uma das medidas é buscar o apoio dos demais candidatos que foram derrotados. Nós vamos buscar ampliar a nossa força política e vamos fazer mais campanha, porque 44%, nós estamos a 6 pontos de 51%, é uma grande votação, uma votação muito importante e que eu estou muito feliz, quero agradecer, aproveitar para agradecer a população aracajuana, agradecer os aracajuanos que acreditaram no nosso trabalho, que acreditaram nas nossas propostas e eu tenho certeza que nós vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar e vamos vencer a seleção.